Deixa eu colocar o próximo aqui, é o Pablo Vinícius. Fala, tio Chico, seu malacabado. E aí, beleza? Oi, Lidão. Um beijo. Primeiramente, cara, eu queria agradecer demais pela ação que você fez, pelo apoio que você me deu lá naquele caso da vaquinha da minha mãe. Quem estava presente na live aí com certeza está recordado. A gente conseguiu uma arrecadação aí bacana. Não foi o suficiente para o que eu precisava, comprar uma cadeira nova e tal, mas, assim, tinha muita gente dando uma ajuda simbólica da forma que podia, e, assim, vai ajudar muito, vai ajudar muito mesmo de coração. Fico feliz. Dito isso, eu fiz um vídeo lá no meu canal até falando algumas palavras, mostrando o que você fez, peguei um trecho da sua live e coloquei lá no vídeo. Obrigado. E falei algumas palavras lá específico para você. Eu estou te convidando a você dar uma passadinha lá depois. Fora isso, eu queria fazer uma pergunta aqui para você que é o seguinte, imagino que seja também a dúvida de muita gente que está aqui. Quando as coisas derem uma melhoradinha aí, eu queria pegar uma motinha um pouco mais alta do que a Factor 150 que eu tenho atualmente. Não estou insatisfeito de maneira nenhuma, mas eu queria ter a experiência de ter uma moto um pouco mais alta, mais confortável em questão de suspensão, para poder ter a experiência, né? Eu já andei na Twister e na Phaser 250, que eram as que eu mais almejava, aquela Faser 250 2017, principalmente aquela azul, cara, era a minha paixão, assim, dos 17 anos até os 19, eu só pensava nela. E aí ela deixou de ser um pouco, sabe? Porque, assim, eu penso agora em pegar um pouquinho mais alta de suspensão, de conforto, e manter na economia. Se não fosse por manter na economia, eu ia na Lander 250 ou na XRE 300. Eu já andei na Lander 250, até fiz teste de ride lá no meu canal, falei minhas impressões e tudo mais, e eu sei que ela é uma excelente escolha, mas, assim, a 250 eu acho que a manutenção já iria pesar um pouquinho mais. Pensando nisso, eu pensei na Crosser 150, mas todo mundo que tem Crosser 150 diz que ela é muito manquinha para andar, que ela dá trabalho demais para andar, ainda mais se eu pegar uma pista aí com garupa, vai até com essa raiva. E aí, dito isso, comecei a pensar também em XRE 190. XRE 190 aí já é um pouquinho mais alta, tem um custo de manutenção próximo a 150, né? E anda um pouquinho mais, é mais esperta, só que o problema dela é o seguro, o preço do seguro ficou mais do que o dobro do que a Crosser de mesmo ano. Imagina que por ser Honda, né? Mais visada e tudo mais. Eu queria que o senhor desse uma ajuda aí, desse uma luz para a gente aí, porque, assim, 250 acho que já vai ficando um pouquinho mais salgada de manter, com essa gasolina aí beirando 7 reais, já passando de 7 reais em muitos lugares, né? Então, para mim, manter na economia seria o ideal. Não estou insatisfeito com a Factor, não, mas queria experimentar alguma coisa diferente, sabe? Vinícius, a pergunta é muito interessante, porque traz muitas nuances e dúvida de muitas pessoas. Eu acho muito interessante a sua pergunta, porque ela contempla uma vasta quantidade de pessoas que têm essa mesma dúvida, essa mesma necessidade. Quer uma moto para uso urbano, que dê um custo-benefício de manutenção e consumo, principalmente, mas quer uma moto que também dê aquele... Dê para fazer aquele rolê no final de semana, com garupa, né? E aí a gente tenta colocar os dois mundos, né? E que quando a gente vai para uma moto de... Uma bicilíndrica, a gente acaba não conseguindo mais isso, porque acaba aumentando os custos, o consumo e o valor de aquisição. Então, a gente acaba ficando... Mesmo uma bicilíndrica de baixa cilindrada, quando a gente fala de MT-03, ou até mesmo a VSX-300, ou a Z-300, ou a Z-400, enfim. E aí a gente vai ter que ficar preso nas 300 cilindradas, ou 250 cilindradas. E é bem essa dúvida. Então, vamos lá. Você falou tudo, CrossFit é uma das motos... Na minha opinião, é a melhor moto de baixa cilindrada. Eu indico muito o Factor 150 e a Faze é 150. É o mesmo motor, lembrando, é o mesmo motor 150 da Yamaha, que é embarcado nas três, Factor, Faser e CrossFit. Mesmo motor 150 da Yamaha, durável pra caramba, é o mesmo motor que você tem na sua moto, excelente. Mas... E a CrossFit, na minha opinião, é a melhor, porque ela tem o maior custo de suspensão, dá mais conforto pro uso urbano, é bem mais confiável, né? Buraqueira de cidade e tudo mais. Até pra quem pega uma estrada de terra, enfim. Mas é uma moto, como você falou, você disse tudo, é manca. É manca mesmo. É fraca quando você vai pra uma rodovia, quer fazer uma pequena viagem com garupa, é muito fraca. Chega a ser perigoso você fazer uma ultrapassagem com essa moto. Dá pra fazer? Dá. Com certeza. Qualquer moto você vai pra qualquer lugar. mas é mais arriscado quando você tá com garupa pra fazer uma viagem com uma moto dessa, ultrapassando bitrem, carreta, né? Se for uma pista de mão e contramão, é complicado. Não é seguro, né? E lembrando que a Crosser é uma moto que tem ABS na roda dianteira, né? Mas quando a gente vai pra essa linha aí de usar na rodovia, fazer uns passeios de final de semana com garupa, Crosser é fora de cogitação. E aí você falou da XRE 190. Mesmo problema. Por incrível que pareça, gosto da XRE. É excelente pra meio urbano. Ela dá mais potência e torque do que uma 150, mas ela cai no mesmo problema na rodovia. Ela não é uma moto boa pra rodovia. Não é. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, não, ela é assim. Não é, tá? E quando você bota a garupa, ela vai pro mesmo problema da Crosser. Claro que ela tem mais torque, mais cavalaria, mas ela vai cair no mesmo problema. Ela não vai ter tanto torque assim pra poder arrancar numa ultrapassagem de um bitrem, de uma carreta. Ela não vai dar a mesma segurança de uma moto 250. Então a XRE 190, ela tem um outro agravante que, e antes de eu falar do agravante, ela tem um ponto positivo que ela também tem ABS, tá? Em um canal na roda dianteira. Mas ela tem um agravante que, na minha opinião, é o que faz ela não valer mais a pena ainda nessa situação de usar em rodovia pra final de semana com garupa, é o preço de aquisição. Então é uma moto estritamente urbana. Ela vai entregar mais cavalaria, mais torque, muita economia comparada a uma Crosser, que é excelente, no caso a XRE 190. Mas na rodovia, ela cai no mesmo problema da Crosser. Então é uma moto banca, fraca, ainda mais quando vai pra garupa. E ela tem esse agravante do preço de aquisição. É muito cara. Você já falou de um outro agravante que é o preço do seguro, pelo fato de ela ser uma Honda XRE. Então é uma moto muito visada. Principalmente dependendo da cidade. Eu vi que você é de São Paulo, capital, piorou. Então é uma moto que tem seguro caro e o preço de aquisição é altíssimo. Por que é altíssimo? Se você juntar mais um pouco, você pega uma Lander. E aí vamos pra minha opinião. A Lander é a melhor opção pra você. Sem dúvida. Já que você testou uma Phaser, é a mesma mecânica da Lander, a mesma, mesmo custo de manutenção, porque é a mesma mecânica. Só que a Lander tem a vantagem de ser uma moto alta. Então ela tem longo custo de suspensão. É uma moto que dá pra fazer viagem. É uma moto que tem 20 cavalos. É devagar e sempre numa viagem. Mas dá pra fazer sim uma viagem com garupa numa velocidade de cruzeiro aí de 90 a 100 km por hora. Tranquilo com garupa. Isso é mais que o suficiente pra você fazer uma boa viagem. Devagar e sempre. Dá pra fazer sim ultrapassagem em carreta, bitrem, de forma obviamente segura. Mas dá pra fazer sim. Então na minha opinião, Vinícius, não tem como você ter uma situação perfeita. Você vai ter que gastar um pouco mais em manutenção, realmente, em comparação a uma Cross, a um motor 150. Mas vale muito a pena, porque você vai ter um retorno de ter uma moto aí de múltiplo propósito. Você vai poder ir pra uma viagem, você vai poder fazer um passeio mais longo, você vai poder fazer o rolê no final de semana de garupa. E vai ter economia na cidade. Porque a Lander é muito econômica no meio urbano. Então eu acho que o passo ideal pra você, já que você já testou no teu canal, já que você fez a avaliação, é a Lander. E aí se você fizer um belo de um planejamento, você vai conseguir fazer sim a manutenção dela. Então a minha opinião, cara, é a Lander. Não adianta pegar a XRE 190, porque você vai cair no mesmo problema da Crosser. Ela é um pouco mais forte, tem mais cavalaria, mas ela é uma moto ainda assim fraca pra rodovia, principalmente com garupa. Então a minha opinião é que a Lander vai te atender muito bem. E a Lander acaba sendo pra todo mundo aí uma moto perfeita na situação atual econômica da gente. Por quê? Muitas pessoas querem ter economia. Não dá pra pagar 40, 50 mil reais numa moto de 500 cilindradas. 40 mil reais numa moto de 300 cilindradas da Kawasaki, que é a VSX300, que bebe muito. Não dá pra pagar quase 45 mil reais, ou dependendo do lugar, 45 mil reais numa CB500X ou numa CB500F. É impossível isso. Ainda assim a manutenção fica mais cara, o consumo fica mais elevado do que a 1,250. Então hoje, e eu tinha até feito uma matéria há um tempo atrás, dizendo que de acordo com a situação financeira do país, eu fiz ano passado, inclusive, essa matéria, que esse seria um período longo das motos de baixa cilindrada. Então é isso que a gente acaba vendo. Motos de baixa cilindrada acaba sendo aí um coringa pro brasileiro, pra poder ter economia no meio urbano e fazer aquele rolezinho de garopo. Então é a Lander mesmo que eu te recomendo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.